Felizmente não deu para mim fazer a live, por quê? Porque a NET tá caindo direto, entendeu? Além dela tá caindo direto, a luz também tá faltando direto. Então não deu para mim fazer live hoje, por causa desses dois fatores aí. Entendeu? E tipo, aí eu liguei o roteador para ver se a internet voltou de boa, estabilizou. Aí já tinha passado da hora, 4, 5 horas da tarde, não dava para me puxar mais, entendeu? Lógico, se eu aviso no grupo que eu ia fazer live, lógico que muita gente ia comparecer, que eu sei disso, mas esse daí foi mal, entendeu? E tamo junto sempre aí, valeu, obrigadão por tudo aí, bom final de semana para todos vocês. Que Deus abençoe também e tamo junto aí. Deixa o like, galera, que vocês são a família de sempre aí, tamo junto sempre. E é isso, valeu, me perdoa aí, tamo junto. E vai ter enquanto desinscrito em novembro. E caralho, eu tô vacinado, já tomei as duas vacinas, já tenho comprovante. Então, entendeu a gente, a gente vai que vamos, vamos que vamos, entendeu? Tudo dando certo aí, tô correndo atrás do meu documento, tem que consertar o ínimo de português que tá na minha cidade do Nascimento para poder tirar a minha identidade, entendeu? É isso daí, galera, obrigadão por tudo, tamo junto sempre. É nóis, boa noite, bom final de semana aí, valeu. Boa, bom começo de semana aí também, segunda-feira, que Deus abençoe a todos aí que vão trabalhar. E é isso, é nóis, muito obrigado por tudo. Valeu mesmo, deixa o like, visualiza e deixa o like, só isso que eu peço. Muito obrigadão, tô na paz de Deus, que permaneça essa tranquilidade. Fui, tchau, valeu galera, é nóis.